Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o passo a passo nós vamos fazer um ímã de geladeira, que é bem fácil e simples de fazer. Eu vou usar uma tampinha de garrafa pet, pra você saber a medida do seu círculo que você vai precisar cortar, é só você medir em volta da sua tampinha. Aqui tem 8 cm, mas como eu vou deixar que eu vou colocar plumante aqui e vou fazer com essa parte o chapéuzinho, então eu vou usar um círculo de 9 cm. Esse é um tecido que não estica, tá? É o precolinho. Vou alinhavar toda a volta para a gente colocar a tampinha. E eu já quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, deixe de que cidade você está vendo esse vídeo. aí pra mim, pra mim saber onde o meu vídeo está alcançando. E os meus agradecimentos a cada um de vocês pelo carinho de sempre. E quero desejar um feliz ano novo a todos vocês que acompanham aqui os meus trabalhos, que Deus abençoe a cada um. E quero agradecer também quem me acompanhou durante esse ano, né? Agradecer de coração. Vocês são muito especiais aqui. Vocês são muito especiais pra mim. Agora eu vou passar um pouquinho de cola e vou colar esse plumante aqui. Nós vamos colocar essa parte que nós colocamos, o plumante, nós vamos colocar desse jeito aqui, ó. E é só puxar aqui, tá vendo? Ele vai ficar redondinho aqui em cima. E é só fazer o remate. Por isso que eu cortei um centímetro maior que a minha tampinha. Mas se vocês for fazer com o tecido que estica, gente, é outra medida, tá bom? Se você quiser puxar aqui um pouquinho pra ficar mais redondinho. Agora eu cortei uma tirinha de tecido aqui com a medida de 30 centímetros por 6. Vou fazer a colagem aqui. E vou reforçar aqui. Eu gosto de reforçar sempre quando é com cola, mas se você for costurar, não precisa reforçar, tá? Agora eu vou dobrar ao meio aqui, ó, essa tirinha. E vamos alinhavar toda essa parte do corte do tecido aqui, ó, com essa tira dobrada ao meio. Observe, está pegando as duas partes do tecido pra ficar bem certinho o nosso trabalho. Ó. Agora a gente vai medir aqui, ó, que esse alinhavo tem que ficar todo dentro da tampinha. É só ajeitar aqui, ó, o franzido. Vou vir com a paça-manaria e vou colar aqui. Peguei outro pedaço aqui do mesmo tecido de 25 por 8. Vou colar aqui também. Vou fazer uma bainha primeiro. Eu vou fazer essa bainha para cima, tá, gente? Pro lado direito do tecido. Não é do lado avesso, tá? Essa bainha é do lado direito. E vou vir aqui e vou colar uma cianinha. Se você for colar algum enfeitinho, que ela é para cima, tá? Essa... Se você for fazer só a bainha mesmo, é normal para o lado avesso mesmo. Eu vou colar aqui, ó, também. Direito com direito, tá, do tecido. E como eu tô fazendo colado, eu vou reforçar aqui também. E essa parte do corte do tecido, nós vamos alinhavar também. Deixando um dedo, mais ou menos. Deixa eu olhar a medida aqui pra vocês. Medindo um centímetro e meio. Um centímetro e meio, nós vamos começar a alinhavar. Vou colar só um pouquinho, só nessa parte aqui, tá, gente? De trás aqui do acabamento com a frente. Eu peguei aqui nove fios de lã e vou fazer uma trança de vinte e quatro centímetros. Vou prender aqui, ó, em algum lugarzinho. E vou pegar três fios para cada, ó. São três partes de três fios. E vou pegar, ó, esquerda para o meio, direita para o meio. Não aperte, tá, pra ficar bem bonita a trança. Esquerda para o meio, direita para o meio. E assim vai até finalizar a trança. Deixando ela bem soltinha os fios. Vou amarrar aqui no final também. Vou pegar essa trança e vou medir aqui ao meio também, ó. E vou fazer dela duas tranças. Aí, eu vou cortar aqui, ó, entre as duas amarrações. Vou colar o vestidinho primeiro. Vou posicionar aqui, ó. Acabamento para trás, tá? Aqui eu coloquei o acabamento para baixo aqui, tá, gente? Da parte do chapéuzinho. Agora, você posiciona a sua trancinha aqui, ó, de cada lado. Para você ver como que vai ficar. E é só colar aqui onde você optar por colar. Cortei aqui um círculo de feltro de três centímetros e meio. E vamos colar aqui para fazer esse acabamento. Vou colar esse chapéuzinho aqui direitinho aqui no vestidinho. E agora, nós vamos colar um lacinho de cada lado aqui. Peguei duas fitinhas de setinha aqui, de 12 centímetros, para fazer o lacinho. É só fazer um X. Passar cola entre as fitas e mais um pouquinho de cola para trás. E fazer assim que o nosso lacinho está pronto. Para o acabamento do chapéuzinho, eu peguei uma fita de setinha de 15 centímetros por um e meio. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer o X. E vou fazer assim. Só que esse, eu vou fazer alinhavando. Coloquei um pompomzinho aqui no meio do meu laço. Agora, eu vou colocar esses ursinhos aqui, ó. De aplique. E agora, só vocês colocarem o ímã aqui no feltro. E ficou linda a nossa pecinha, olha, gente. Que fofura. Vocês podem fazer como lembrancinha, gente, para várias ocasiões. E fica coisinha mais linda. Você não gasta quase nada para fazer esse trabalhinho. É mais a mão de obra mesmo. Porque são retalhinhos de tecido que você pega para fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.